Olá, bem-vindos. Meu nome é Roseli Sayão e este é o Família. Hoje nós vamos, trouxemos a questão que a Maria nos enviou. Maria mora em Brasília e ela diz o seguinte, desconfio que meu filho seja homossexual, como posso abordar o assunto com ele? Maria e todos os pais e todas as mães que têm filhos com qualquer idade e têm essa desconfiança em relação a ser heterossexual ou homossexual. Então, primeira coisa, Maria, eu não sei a idade do seu filho, é importante, né? Porque se ele tiver 11 anos é uma maneira, se ele tiver 16 é outra. Então, não se esqueçam de mandar a idade dos seus filhos, porque, dependendo da idade, muda totalmente a resposta que eu possa dar a vocês com algumas dicas, né? Que é o que eu faço. Mas vamos supor que o filho da Maria seja adolescente. Maria, como você acha e por que você quer abordar esse assunto com ele? A sexualidade, Maria, faz parte de uma região nossa que se chama intimidade, privacidade. E eu tenho uma intimidade, eu tenho a minha privacidade e eu escolho algumas pessoas com quem dividir isso, alguns segredos que eu tenho, algumas angústias que dizem respeito à minha intimidade. Então, quando os filhos são adolescentes, eles descobrem a intimidade. E é importantíssimo a gente saber a fronteira entre a intimidade e o convívio social, porque isso preserva a nossa imagem para a gente mesmo, nos dar mais segurança, mais tranquilidade. E os primeiros a ter de respeitar a intimidade do filho adolescente são os pais. Então, você tem uma desconfiança, eu não sei se é desconfiança ou preocupação, e eu não sei também que tipo de conversa você quer ter com ele a esse respeito. Eu diria para você, se ele for de fato adolescente, calma. Deixa ele na intimidade dele, se ele quiser compartilhar com você isso, ele vai encontrar uma maneira de compartilhar. Se você estiver muito angustiada, conversa com outro adulto a esse respeito, porque nem sempre os filhos se sentem, querem dizer isso para os pais. Sabe por quê, Maria? Porque há uma expectativa geral de todos os pais sobre seus filhos, e há uma expectativa social a respeito da heterossexualidade, e ainda, apesar de estarmos no século XXI, muito preconceito com a homossexualidade. Então, Maria, se seu filho for adolescente, calma, paciência, respeite a intimidade do seu filho. Se ele quiser compartilhar com você essa questão íntima da vida dele, ele vai encontrar uma maneira, ele vai achar um caminho, ele vai dar uma dica para você, às vezes direta, às vezes indireta. Se ele não quiser falar disso com você, respeite, Maria. Você provavelmente teve coisas com as quais você não quis compartilhar com seus pais. E na adolescência é importante a construção dessa privacidade. Os pais são os primeiros a respeitar isso. Não vamos confundir com abandono. Não, intimidade tem assuntos bem específicos que fazem parte da nossa intimidade. Para todos os pais, não apenas para Maria e todas as mães. Se a desconfiança tem a ver com angústia e o tipo de conversa que vocês querem ter no sentido de orientar, principalmente se o filho for mais novo, eu peço assim, calma, gente, porque a sexualidade floresce na adolescência, da forma adulta, é claro, né? Na infância ela vem de outro jeito. E não é uma escolha. Então é preciso que a gente seja muito forte, por dois motivos, para respeitar a privacidade dos nossos filhos e para apoiá-lo, seja no que for. Por hoje é isso. Agradeço a presença de vocês aqui. Lembrem sempre que vocês podem mandar qualquer tipo de dúvida que diga a respeito à vida em família, aos filhos, no endereço que corre aí embaixo. Lembrem-se de mandar a idade dos filhos, tá bom? A gente viu nessa questão que a Maria nos trouxe como é importante. Espero por vocês no nosso próximo encontro. Até lá!